Em Atos no capítulo 1, no verso 1, a Bíblia diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus não só fazia, mas ele ensinava. Diferente de alguns pregadores e diferente de alguns cristãos, sabe? Que eles só sabem fazer, mas não sabem ensinar. É necessário que eu e você não só comece a fazer, mas que ensine também a fazer. Jesus andou com 12, ele ensinou o caminho da verdade. Ele ensinou, ele começou a fazer e começou a ensinar. Para que assim a obra dele pudesse ser completada até aquele último e grande dia que será sua vinda. A obra dele não terminou, não podemos só fazer, mas temos também que ensinar. Também não temos que só ensinar, mas também temos que fazer. Não fique parado, faça alguma coisa ágil, faça alguma coisa que possa agregar na vida de alguém. E que ele possa te abençoar, em o nome de Jesus. E que ele possa te abençoar, em o nome de Jesus. Tchau, tchau.